Convidamos todos os torcedores para o melhor jogo de futebol online, footballteangame.com. Clique no link na descrição. E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza, então. Bom, gente, eu sou o Mu, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cruzeirão da Massa com o FIFA 21. Vamos continuar com o nosso Cruzeiro. Deixa eu só posicionar melhor aqui. Eu tentei aumentar, pessoal. Quem reparou nos dois últimos episódios, ficou meio ruim o volume. Vamos ver se melhorou um pouquinho, se ficou um pouquinho mais alto. Eu vou testar, estou testando agora. Agora dá para arrumar, né? Porque não tem o som ambiente. Depois, como o som ambiente entrar junto, eu tenho que... Eu vou fazer talvez um pequeno teste antes da partida começar, só para ver se o som está legal, tá bom? Então, a gente volta aqui com a informação de que o Pedro Castro é desejado por empréstimo. Se eu não me engano... E tem um jogador que mudou de posição ali. Deixa eu dar uma olhada no Pedro Castro. Se eu não estou enganado... Eu acho que o Pedro vai ser colocado para empréstimo mesmo. Ele não está no nível ainda para jogar. Então, Pedro Castro, a gente vai negociar só empréstimo, né? Sem opção de compra para o Barcelona do Equador. E uma oferta de mudança... E uma oferta não, né? Uma situação de mudança de posição. O nosso querido Henriquez vai deixar de ser volante. E virará um meia direito. Vamos ver. 42. Apertando aqui, ele vai para 55. Subiu bem, viu? Realmente, a posição dele é essa. Vamos ver o que a gente pode treinar mais aqui. Eu acho que ele é um jogador que tem muita velocidade, muito drible, mas tem pouco passe e finalização. Então, vamos focar aqui assim, ó. Armador aberto para ele continuar o seu trabalho de desenvolvimento. O Pedro Pereira ainda não pode subir. Já tem 63 com 15 anos, cara. E segue evoluindo. Impressionante. Sensacional. Bom, para quem não lembra, né? Na última partida. Eu vou falar agora um pouquinho do último jogo. Se você não viu, recomendo você voltar no último vídeo para poder assistir. Mas a gente enfrentou o Galo, o Atlético Mineiro. Foi um grande jogo. A gente vendeu o Alexandre dos Santos, tá? Foi um grande jogo. É... Que a gente teve... Achei que eu vou vender também, né? Vamos vender alguns jogadores aqui que estão abaixo da qualidade da base. Giovani voltou de contusão. Isso é bom, hein? A gente foi uma grande partida contra o Atlético Mineiro. Então, eu recomendo vocês aí, para quem não viu, assistir o jogo. Porque, praticamente, o último episódio foi um grande jogo. Então, a gente vem agora para a Copa do Brasil. Tem a fase final... Do campeonato mineiro, mas, antes, nós temos jogos da Copa do Brasil. Como eu tenho meio que receio da gente não jogar... Da gente correr risco, né? De acontecer alguma coisa errada na Copa do Brasil. Eu vou jogar as partidas. Entendeu? E aí... Empréstimo do Diogo Oliveira. E aí, a gente vai... O controle está respondendo muito bem, mas tudo bem. E aí, a gente vai... Se a gente fizer um placar mais alongado e tudo mais, a gente... A gente bota o outro time para jogar. A gente bota a simulação para poder avançar um pouco mais rápido. E... Mais um jogador aqui, o Ronaldo Cardoso. Quem calmei é Sota. A gente até empresta, mas sempre só emprestando, sem opção de compra. Então, mas se a gente for bem... Se a gente fizer boas partidas, vencer o jogo... Se a gente fizer um placar elástico, a gente sai para a simulação e vamos para o próximo jogo. Porque é um período agora que, teoricamente, tem três jogos seguidos. São três semanas só com jogos da Copa do Brasil. O cara quer um empréstimo curto. Tá. Pode ser. Ele já faz um empréstimo só de seis meses. Depois ele volta no meio do ano. A gente o reempresta. Aqui é a mesma coisa. Pedro Castro acertou o empréstimo. Então, vamos lá. Vamos avançando. Deixa eu só ver quando é que é a Copa do Brasil aqui. Ó. É aqui. Depois, ó. Teoricamente, tem jogo aqui. Tem a semifinal contra o Cruzeiro. Contra o Atlético. Tem Copa do Brasil aqui. São pequeno tem Copa do Brasil aqui, ó. Esse meio tempo tem jogo do campeonato... Tem a semifinal do campeonato mineiro, né? Que eu acho que vai ser o nosso maior foco. Comprar o Vinícius. Deixa eu ver. O Vinícius é o nosso goleiro, né? Que eu acho que não vai ter muito espaço. Então, só que eu vou tentar conseguir uma negociação melhor aqui com ele. Deixar pra negociação. Mais um jogador que muda de posição, que é o Carlos Moreira. O Carlos Moreira vai deixar também de ser volante. E ele vai pra lateral direita. Vamos ver quanto é que ele vai mudar. De 48, ele vai pra 51. E é um bom up. Mas precisa melhorar mais ainda. Vou treinar ele como lateral aqui. Senão, não vai dar certo, né? Certo. Vamos avançando, então. Mais uma semana antes do jogo da Copa do Brasil. Agora a gente descobriu o nosso adversário Bahia. Adversário complicado, cara. Logo, no primeiro jogo da Copa do Brasil. A gente tem o Bahia pra encarar. A gente não deu muita sorte, entre aspas, assim, no confronto. Enquanto isso, confirmação do Azevedo por empréstimo. Santo André quer fazer proposta. Beleza. A gente vende aqui. Jogadores abaixo de 50. A gente tá nem trabalhando muito. Chegaram a coisa aqui com o Vinícius também a vender. Porque se não me engano é o quarto goleiro. E aqui é a atualização do oleiro. Vamos ver os jogadores novos aqui que tem. Pior é que a gente já atingiu o limite de jogadores dentro da categoria de base. A gente vai ter que mandar os caras embora. Pra trazer algum jogador. Esse Afonso. O Afonso aqui merece até dar uma olhada nele. Mas. Acho que esse Costa aqui, Caio Costa, pode sair, né? Vou liberar ele da base porque não dá muito. Pra tentar elevar o nível. Vamos ver o nosso jogador novo que a gente trouxe aqui. Vamos ver o quão bom ele pode ser. Daqui a pouco a Júlia tá teimando aqui. Ele joga de média direita. 53 de over. Afonso Fernandes. Vamos mudar. Deixa eu ver que posição que ele joga. Ele é bom de condução e de ritmo. Cara, ele é isso mesmo, hein? Ele é ponta mesmo. Não tem muito o que fazer não, mano. Ixi. É um jogador que não vai muito pra frente não, pelo jeito, hein? Sei lá. 53. Caio saiu por empréstimo. Acertamos o acordo pra empréstimo do Diego de Oliveira. Empréstimo de dois anos, pode ser. Tudo bem. Acho que tá chegando o jogo contra o Bahia já, né? Tá chegando já. Aí, ó. Já tem uma partida. Vai ser... É um bom teste também, né? A gente tá na primeira divisão. É um bom teste. Uma boa forma da gente saber o que esperar desse time, né? O que esperar desse elenco. Então, vamos lá. Cruzeiro e Bahia. Eu joguei em casa, pelo menos, né? Bahia tá na primeira divisão. Aqui na nossa série. Vamos confirmar. Ah, tá aqui, ó. Tá sim. Tá na Série A, então. Já enfrentando um adversário de alto nível, adversário de Série A. O nosso time é esse mesmo. Lucas Franço, Neu Ruela, Arthur Henrique, Eduardo Baços, Alan Rusch, Otemo Adriano Jadson, Felipe Augusto, Marcinho e Potker. Se bem que, se não me engano, não é mais o Potker. Se eu não tô enganado, era o Ayrton aqui, não era? É, o Ayrton. Vamos de Ayrton aqui, então. Então, esse é o nosso time. Pra enfrentar o Bahia. Jogo no Mineirão. Tentar fazer mais três pontos. Três pontos não é vencer, né? Jogo único, né? Copa do Brasil, só pra explicar. Jogo único. Então, a gente tem que ganhar. Lembrando rapidamente os patrocinadores. Pessoal marca um shopping. Pra quem quiser comprar o FM. Aí, né? Sempre na confiança. Só que ele tem que ter acesso ao Conta Steam. O jogo no Brasil no Brasil. E o Futebol Team Game, né? Que você vê no começo aí. Na abertura. Ambos os links estão na descrição do vídeo. Você pode colocar lá. E você... Você tem uma melhora lá no jogo. Que é o modo carreira em browser. Ou seja, não navegador. Você monta o jogador. Você joga o modo carreira também. Com outros jogadores. Bom, eu vou fazer uma pausa, pessoal. Eu tô até falando um pouco mais. Também pra poder medir o meu volume. Com o volume ambiente do jogo. Pra poder deixar melhor, né? O equilíbrio. Pra vocês conseguirem ouvir. Tanto a torcida quanto eu falando também. E aí ficar legal, né? Pra vocês ouvir. Ficar a imersão. Melhorar ainda mais. Vamos ver, então. Vamos representar o time do Bahia. O time do Série A. Outro belo teste pra gente. Tá aí o nosso time de novo. É um ótimo preparo, né? Eu acho que o time... Tá? A gente tá no caminho. A gente jogou o reserva. Talvez precisa melhorar um pouco mais. Isso é uma preocupação pra gente. Porque o time reserva vai ter... Terá que atuar em alguns momentos no campeonato. E o time titular tá bem. Mostrou que consegue mesmo. A gente perdendo alguns jogadores importantes que a gente perdeu. Na temporada passada a gente consegue fazer um bom jogo contra a equipe. Contra equipes da Série A. Mas não será fácil, né? E é bom. Isso é bom porque deixa o campeonato bem mais legal. A série bem mais interessante aí pra vocês. Estão vendo a escalação da boa equipe do Bahia, né? O Gilberto. Os artilheiros do atual campeonato brasileiro. O Rossi também. Bons jogadores. Vamos lá então. Deixar tudo pronto aí. Para a partida. Tudo pronto para a Copa do Brasil. Thiago vai dar a saída aí. Nosso centroavante. Então, vou fazer a pausa aqui e já vou começar, tá? Vocês vão ver. Só que tem que fazer a pausa pra poder ver como é que ficou o vídeo, tá? Então, eu já vou voltar com vocês. Vocês não vão perder nada. Eu só consigo fazer isso aqui, tá? Bom, então, segura um pouquinho aí. Pronto, gente. Estou de volta. Ai. Resolvi dar um pontinho só de aumento. Mas acho que ficou bom o volume. Tá? Pelo que eu vi ali. Depois eles me mandam. Me dão um feedback, pessoal. Nos comentários. Me falam. Se tiver ruim, tá? Porque eu tento normalmente ajustar isso daí. Vamos lá então. Agora sim. Começando o jogo. Opa. Começando nada. Mentira. Controle aqui. Tá desajustado. Pronto. Agora sim. Começando o Copa do Brasil. Cruzeiro contra... Aí, ó. Douglas Morel aqui. Calma. Isso. Tentou o lançamento. A bola vai boa. Nossa. 1x0 para o Bahia. Gilberto guardou. Nossa, eu não esperava por isso, cara. Na bola pelo alto. Ele conseguiu tocar. Droga 10 minutos. A gente já tá atrás na Copa do Brasil. E esse negócio aqui é jogo único. Então a gente vai ter que correr atrás agora, pessoal. Ah, não. Vacilei. Daniel tá no fundo. Travou. Fecha. Colou cruzamento. Sai. Boa. Sai bem Lucas França. Não. Boa bola, hein. Tem espaço. Vai, Thiago. Isso. Botou na frente. Não deu. Mas tá bom. Pelo menos saiu desse aperto. Esquentei pro Bahia. Pra pro Cruzeiro. Vamos lá. Cruzamento é bom. Ateu pegando a defesa. Vai sobrar aqui pra gente, né? Aí. Tocou. Colou no meio. Calma. Aí. Se passa, fica jogado por cima. Se vê no meio, Marcinho. Boa bola. Correjuela. Girair. O Chão. Jogou boa bola pro trás do zagueiro. Ah. Bateu. Pegou o goleiro. Mas é isso aí. Boa chegada. Quase. O belo passa ali. Eita, mano. Só que agora veio contra-ataque deles. Acho que passou. E acabou o mesmo tempo. Droga. O jogo muito difícil, cara. A partida é muito tensa. O Gilberto tomei do jogo, por enquanto. É. Não tá fácil, não. Vamos lá. Segundo tempo. Liga. Isso. Boa bola. Ailton. Lindo. Passe. Felipe. Ah. Tinha que ter batido. Tava de frente pro gol. Fiquei levantar pro Thiago. Outra boa chegar. Mas é isso aí, meu. Nosso contra-ataque tem que funcionar. Madrano. Como isso é boa? Que isso. Cara, arreio com o outro de cabeça. Felipe Augusto. Felipe Augusto. Felipe Augusto. Calma. Bela bola. O cruzamento é muito forte. Vai. Tira o corpo. Ai, quase. Roubamos. Vai, bateu. Ai, eu pensei que tinha sido gol. Boa chegada. Boa chegada. Foi o Thiago que bateu. De canhota. Nossa, ela passa muito perto. Uma bela resposta. Isso aí. Não vamos deixar barato, não. Não deixa fácil pra eles, não, cara. Tem subscrição aí. Equipe do Bahia. Tem mudança. Saiu o Lucas Araújo. Entrou o Edson. Eita. Eita, mano. Bola perigosa. Outro cruzamento. Passou. Lance perigoso. De novo o chute do Thiago, cara. Passou muito perto. E é substituição, né? Tem que estar o Marco Antônio. Tem que estar uma coisa diferente aqui. O cara do Felipe Augusto. O tempo vai passando. O resultado é terrível pra gente. Vamos lá. Vai, Thiago. Ai, não foi. Droga. Vai embora o Moisés entre o Matheus Bahia. Outra mudança. O tempo vai passando. A partida não tá fácil não, pessoal. Droga. Boa. Vai, Arthur. Vamos lá, domina. Marcinho abriu. Alan Ruschel. Boa bola. Acordição legal. Marco Antônio. O usamento é bom. Ai, subiu a defesa. Droga. Droga. Vamos lá. Tem uma última chance. Douglas Borel entre o Jackson. Mudança aí no Bahia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem lateral. Vem, vem, vem. Isso. Boa bola. Vai, Rochou. O documento é bom. Nossa. Thiago. E acabou o jogo. Ai, ai, Bahia levou. Puxa, vi. No último lance. Thiago teve duas chances. Puxa vida. É, a gente não deu sorte no sorteio. No primeiro lance do jogo. Mataram o jogo. Mataram a partida no primeiro lance. Saiu caro o erro no começo do jogo. E o de marcação. Parabéns, Bahia, que passou aí, pessoal. Mas é um alerta, né, meu? É um alerta. Que realmente esse ano não será fácil, mano. De qualquer maneira, eu não tô... Muito obrigado. Eu tô preocupado, mas eu não tô desanimado, entendeu? Você vê que o jogo... Ah, tem o jogo de volta ainda. Dá pra reverter. Então, são dois jogos a Copa do Brasil. Só que nesse meio tempo, a gente tem agora a partida contra o Atlético Mineiro. E a gente vai ter o jogo contra o Bahia. E em cima do jogo contra o Atlético Mineiro. Então, a gente vai ter que... É, de qualquer maneira, a gente vai ter que colocar a galera pra jogar e estourar aí no máximo físico que o pessoal puder ir até o limite. Né, mas é isso, pessoal. Por enquanto, é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Né, não foi a melhor das situações, mas a gente tem ainda... Podemos recuperar ainda na Copa do Brasil. Imaginei que fosse um jogo só, né, mas aqui no regulamento são dois jogos. Não se esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal, se você for novo, seja muito bem-vindo. E compartilhar aí o vídeo também. Me siga nas redes sociais, tudo aqui na descrição, tá bom? Tamo junto, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.